17 de outubro é o Dia Nacional da Agricultura, data em que o Brasil tem muito a comemorar. Junto com a pecuária, a agricultura tem sido a sustentação da economia do país. Em 2016, sete dos dez produtos mais exportados foram provenientes do agronegócio, com destaque para soja, complexo carnes, açúcar, café e celulose. A produção nacional de grãos cresce a cada ano, assim como a participação e a responsabilidade do Brasil em fornecer alimentos para a população mundial. Tudo isso aliado a um sério programa de preservação ambiental, referência no mundo todo. Atrás de todas estas conquistas está o principal motor deste sistema, o produtor rural brasileiro, e com ele, todos os envolvidos na cadeia produtiva. Enquanto o investimento em tecnologia, inovação genética e técnicas modernas de manejo puxa o crescimento de produtividade no campo, a busca constante por informação amplia o conhecimento de mercado e traz mais competitividade ao Brasil. Neste Dia Nacional da Agricultura, nossa justa homenagem a todos que fazem desta data um motivo de orgulho ao nosso país. Olá, uma ótima tarde, data especial, Dia Nacional da Agricultura, aqui no Agricultura BR. Seja muito bem-vindo, então, a esta terça-feira, dia 17 de outubro. Nesta edição, a gente fala sobre o que acontece no cenário nacional de grãos. Você vai saber também como é que estão, como é que está a situação de colheita da soja nos Estados Unidos, milho e exportações brasileiras no acumulado de outubro. Vai ver como está o ritmo de plantio da soja no Mato Grosso. Atualmente, ele se assemelha a um ritmo de ano de eu ninho. O quadro agroações traz mais uma vez a JBS e os desdobramentos que se teve em relação à acusação contra os irmãos Batistas, em relação aos fatores de manipulação de mercado que ocorreu durante o processo de delação premiada. E veja ainda hoje que municípios de Goiás sofrem com a falta de chuva e o baixo nível dos rios. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E neste dia 17 de outubro, o Brasil comemora o Dia Nacional da Agricultura. E olha, preparamos na edição de hoje situações especiais, reportagens bem interessantes, como essa de Valdir Pacheco, que fez na capital do agronegócio do país. Uma atividade primária, mas que cada vez mais está inserida na vida das pessoas, mostrando-se fundamental para a sobrevivência, bem como para o crescimento econômico do Brasil. Assim pode ser descrita a agricultura, uma prática exercida desde os primórdios da humanidade e que hoje mostra-se como uma ferramenta propulsora para diversos segmentos da comunidade. As tecnologias aplicadas em maquinários de última geração mudaram o jeito de viver do agricultor em muitas regiões. Hoje a maioria deles sabe operar esses maquinários sofisticados e seus funcionários são capacitados para a devida manutenção. Na comemoração do Dia da Agricultura, visitamos a capital nacional do agronegócio Sorriso, localizada no médio norte do Mato Grosso, muito conhecida por plantar mais de um milhão de hectares entre a primeira safra com soja, milho na segunda safra e a terceira safra irrigada através do pivô central com diversas culturas, principalmente o feijão. Esta é a COACEM, Cooperativa Agropecuária Industrial Celeiro do Norte, onde um grupo de 55 famílias é responsável por mais de 30% da produção do município de Sorriso, que é o maior produtor de grãos do país. Os cooperados da COACEM são reconhecidos como muito eficazes na administração dos cultivos. Para o diretor administrativo e financeiro, Eduardo Zorzi, a razão desse sucesso da cooperativa é que ela não margeia nas operações. Quando a cooperativa compra o fertilizante por um valor, ela repassa esse mesmo valor associado, com margem zero. Quando a gente vende uma saque de soja, uma saque de milho, esse valor é totalmente repassado ou associado também, sem margem para a cooperativa. A cooperativa desenvolve uma parceria com as escolas municipais, onde traz conhecimento para as crianças, como neste ano, na comemoração do dia C. Foi bem temático. Sim, isso é importante que muitas dessas crianças que moram na cidade, elas não sabem de onde vem o alimento para elas. Elas acham que é chegar no supermercado, pegar o pacotinho, passar no caixa e pagar. Por trás disso, teve alguém que pisou na terra, foi no sol, plantou a semente, cuidou, tratou, colheu, armazenou, vendeu, para que pudesse ser processado até chegar ao supermercado. Como é que é essa parte administrativa da cooperativa com os cooperados? Hoje a cooperativa, na sua comercialização, ela compra os insumos e repassa o associado pelo mesmo valor que comprou. E quando a Coacen vende o grão, o soja, o milho, ela repassa o associado pelo mesmo valor que vendeu. E aí se diferencia porque o associado paga uma taxa de manutenção para poder participar da cooperativa. Então ela não margeia, mas o associado paga uma taxa por hectare plantado. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, o município tem uma grande participação na produção do Estado. As atividades que aqui vieram, vieram em função do que o agro representa, o que a agricultura produz, o que ela faz nessa região, trouxe as outras atividades. Todas vieram após o agro. Quem abriu o caminho e quem mantém a região, quem traz o superávit, é a agricultura, é aquilo que é produzido no campo. O sindicato tem uma preocupação muito grande aí com os produtores, com os agricultores, de produzir com sustentabilidade, né, Luimar? Sim, os agricultores conhecem muito bem o caminho da sustentabilidade. Eles têm praticado em suas propriedades plantios corretos, visando o meio ambiente e não degradar o meio ambiente. Que mensagem que você passaria para os agricultores do Estado hoje, que o dia é da agricultura, né? Parabenizar os agricultores pela forma que conduzem suas propriedades, por aquilo que representam em nosso município e que continue assim, que seus netos, seus filhos venham com essa experiência, com esse conhecimento e que o nosso município seja sempre punjante dentro da coisa certa, produzir e produzir com sustentabilidade. Bom dia, Pacheco, para o SBA. A Agricultura BR segue falando a respeito da agricultura nacional. Daqui a pouco receberemos dentro dos nossos estúdios. Vamos falar sobre a agricultura nacional, falar também sobre como é que está o processo de plantio da soja em Mato Grosso do Sul, o presidente da APRO Soja MS, Cristiano Bortolotto. Por agora, falamos sobre os embarques brasileiros da oleaginosa nos nove primeiros dias úteis desse mês de outubro. O volume já se iguala ao total de outubro do último ano. É o que a Agricultura BR destaca agora. Trazemos aqui um gráfico que mostra o que vem acontecendo com os dados em relação às exportações brasileiras de soja. Aqui fica muito claro que quanto mais vai se aproximando do final do ano, menor é o volume. Entretanto, os meses aqui para o mesmo período histórico, eles são todos recordes. Maio, junho, julho, agosto, setembro, são sempre muito superiores. E outubro também, já podemos dizer, são bem superiores àquilo que acontecia nos anos anteriores. Aqui nós temos uma escalada do ano de 2017. Em maio, foram embarcados 10 milhões e 950 mil toneladas pelas tradings que operam no Brasil. Em junho, 9 milhões e 190 mil toneladas. Em julho, esse volume subiu para 6 milhões e 950 mil toneladas. Em agosto, 5 milhões e 950 mil toneladas. Setembro, 4 milhões e 270 mil. E outubro, alcança 963 mil e 900 toneladas no acumulado do mês de outubro em nove dias úteis. Esse número aqui, ele já é igual aos 900, praticamente igual aos 982 mil toneladas que foram embarcadas em todo o mês de outubro do ano passado. Portanto, outubro de 2017 já é superior, ainda mais faltando 12 dias úteis para embarques de soja aqui no Brasil, para esse mês de outubro. Vamos continuar trazendo os dados agora, mostrando o que acontece com o faturamento das tradings com os embarques de soja. Em maio de 2017, foram faturados 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Em junho, faturamento de 3 bilhões e 350 milhões. Julho, 2 bilhões e 530 milhões de dólares. Agosto, 2 bilhões e 230 milhões. Setembro, 1 bilhão e 610 mil. Outubro, por enquanto, com 364 milhões de dólares em faturamento, com o volume que foi exportado até agora. A gente segue falando a respeito dos embarques de soja, agora com o valor médio pela tonelada embarcada. Esse fator é muito importante para saber do preço praticado. Nós temos aqui como é que vem os negócios com soja. Em maio, o valor da tonelada estava em 370 dólares e 80 centes. Em junho, caiu para 364 dólares e 70 centes. Em julho, vem em linha com o mês anterior, 364 e 50. Em agosto, subiu para 375 dólares e 70 centes. Setembro, 376 dólares e 90 centes. E outubro, por enquanto, vem com o melhor valor dessa série histórica, 378 dólares e 60 centes, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior. Legenda Adriana Zanotto Como acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório de acompanhamento de lavouras no país, trazendo os dados para soja, milho e demais culturas. No caso da soja, houve uma evolução positiva na condição das lavouras. Já o ritmo de colheita por lá segue bastante lento por conta das chuvas. De acordo com informações deste último boletim, as áreas que se encontram em excelentes condições cresceu um ponto percentual na comparação com a semana passada. Esse ponto percentual saiu das áreas que se encontravam em boas condições. Vamos lá. A seguinte situação mostra a atual condição das lavouras de soja, portanto, nos Estados Unidos. 13% delas agora se encontram em excelentes condições, 48% em condições classificadas boas, 27% em condições médias e o relatório traz ainda 9% das lavouras em condições ruins e 3% em condições muito ruins. Nesta última semana, o ritmo de colheita também foi lento, como eu dizia, pouco por conta da chuva. O avanço semanal foi de 13 pontos percentuais. O ritmo está atrás do visto nessa mesma época do ano passado e também nas safras anteriores. Veja que até o dia 15 de outubro, a área colhida alcançava 49% do total semeado neste novo ciclo 17-18. Na temporada passada, a colheita da safra 16-17 já alcançava, nesta época do ano, 59% e na média das safras anteriores, 60%. Na manhã desta terça-feira, a soja voltava a recuar na Bolsa de Chicago. A gente acompanha agora como o mercado atua neste momento. Veja com a gente, soja em tempo real sendo negociada na Bolsa Norte-Americana. Veja que a posição de janeiro de 2018, que até esta última segunda ainda operava acima dos 10 dólares por bushel, neste momento já perde este suporte, vem a 9,95 dólares. A posição anterior, a de novembro, vem agora a 9,84 dólares por bushel. Estas posições e as demais caem cerca de 0,60% agora. Soja negociada para março, vem a 10 dólares, 4 centos mais 50 e a de maio, que hoje já alcançou os 10 dólares e 18 centos por bushel, neste momento vem cotada a 10 dólares, 13 centos mais 75. Bom, vamos... A Juliana Rezende da Somar Meteorologia conta para a gente agora mais sobre o clima nos Estados Unidos. Essa chuva que tem atrapalhado as atividades de campo, em especial as de colheita da nova temporada. Vamos saber com ela se as condições ficam mais favoráveis aos agricultores nos próximos dias. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os produtores de soja dos Estados Unidos seguem avançando com a colheita e seguem beneficiados porque as instabilidades agora, de forma mais fraca, não vêm atrapalhando o andamento das atividades no campo. Agora, os produtores já seguem avançando com a colheita e já colheram quase metade da produção dos Estados Unidos. Nos próximos cinco dias, as instabilidades agora no meio oeste americano apenas avançam um pouco mais, voltam a provocar chuva de acumulado de até 30 milímetros entre o dia 18 até o dia 22 de outubro. Essa chuva até pode voltar a atrapalhar um pouco mais, mas como pega as áreas mais ao sul do meio oeste, não deve atrapalhar de forma abrangente os produtores de grãos. Na próxima semana, essas chuvas já começam a perder intensidade. Ainda tem previsão no meio oeste americano, acumulados dessa vez são menores e não passa de 15 milímetros nas áreas mais ao sul dos Estados Unidos e também essas instabilidades ficam mais concentradas na faixa mais a leste do país. No decorrer da semana seguinte, essas chuvas ainda devem seguir perdendo bastante intensidade. Agora, os acumulados são baixos e não passam de 5 milímetros. Isso deve ocorrer entre o período do dia 28 de outubro até o dia 1 de novembro. Essa chuva, então, acaba perdendo intensidade no decorrer das próximas semanas e as condições climáticas seguem favoráveis para o andamento da colheita da soja. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Daqui a pouco mais destaques da previsão. Por aqui, nós vamos ver como é que vem a moeda norte-americana sendo negociada. Ontem operou durante todo o dia em alta, muito por conta da política brasileira interna. Vamos saber como é que vem o dólar hoje. Vem totalmente na estabilidade, 0,09% de alta no momento. R$ 3,17 mais sete. Situação de negociação de governo continua para aprovar emendas importantes. E também o governo Temer tentando se defender no Congresso Nacional. De mais acusações que foram colocadas pela Procuradoria-Geral da República. Isso faz com que o dólar tenha essa movimentação. Influência da política no cenário econômico brasileiro. E nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente recebe aqui no estúdio do Agricultura BR, o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto. Ele vai comentar um pouquinho sobre como está o andamento do plantio da soja no Estado. Olha, entre em contato conosco, entre através do WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O Agricultura BR lembra que hoje é o Dia Nacional da Agricultura. Vem logo na sequência do Dia Internacional da Alimentação. As nossas equipes de reportagem prepararam matérias especiais para mostrar um pouco de como que essa agricultura, ela ajudou a desenvolver o país e também os Estados. Você vai acompanhar agora a Annelise Nicolodi contando um pouco da história da agricultura, da pecuária no Rio Grande do Sul. Ninguém desenvolveu mais a agricultura no mundo do que o Brasil. Nos últimos 30, 40 anos, a Revolução Verde tomou conta de todas as regiões brasileiras. Mais de 30% da área total do Brasil é tomada por terras cultiváveis. Ou seja, quase metade do país não é de cidade, e sim de regiões agrícolas em pleno desenvolvimento. Nós temos uma reserva de terras que dificilmente outro país no mundo tenha. Se calcula em torno de 216 milhões de hectares ainda possível de serem utilizados aqui no nosso país. O exemplo maior está lá naquela região do Cerrado, que ainda não foi transformado. Eu uso a palavra muito, talvez um pouco forte, não foi domesticada. Veja o exemplo da soja. A soja é uma cultura originária da China. Hoje está voltando para lá, mas ela veio da China, de uma região de clima praticamente entre o temperado e o tropical, mas mais para o lado do temperado. Por isso que se adaptou aqui no Rio Grande do Sul. Em nenhum país do mundo era possível se cultivar soja em clima tropical. Hoje nós estamos cultivando lá em Roraima, no Maranhão, no Pará. Quer dizer, nós temos condições. Então, quem é que fez isso? Foi a tecnologia brasileira, foi o mundo científico do nosso país, que fez com que houvesse uma transformação na planta de maneira tal que ela pudesse ser cultivada em ambiente praticamente tropical. Um Estado em especial transformou a agricultura. Foi capaz de fazer as plantas produzirem muito mais nos últimos anos. O Rio Grande do Sul se tornou uma potência na produção de grãos. Passamos de importadores para exportadores de alimentos. E ainda fizemos isso com sustentabilidade. A tecnologia transformou a agricultura, aumentando a produtividade das lavouras e preservando os recursos naturais. O plantio direto na palha foi, sem dúvida, um divisor de águas. Além dos ganhos de produção, este modelo de agricultura trouxe também ganhos para a natureza. O impacto ainda existe, mas os danos ambientais hoje são muito menores que os de 20, 30 anos atrás. O plantio direto, sem dúvida, não do ponto de vista ecológico, de manutenção do meio ambiente e de prevenção de qualidade do solo, sem dúvida nenhuma, foi um fator fundamental. É uma prática que veio ajudar a conservar e, inclusive, tem responsabilidade fundamental no nível de produtividade das nossas lavouras nos dias de hoje. Com o aumento da capacidade de produção, ajudamos o Brasil a quadruplicar as exportações de produtos agropecuários e agroalimentares. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações brasileiras saltaram de 20 bilhões de dólares no ano de 2000 para 85 bilhões em 2016. O país se tornou o maior exportador mundial de café, aves, açúcar e soja. Se for pensar na soja, que é a principal pauta da exportação e um dos principais produtos agrícolas, tanto do Estado como da região aqui, a gente pode identificar, por exemplo, da safra do ano passado, de 2016, se comparado à safra de 1996, nos últimos anos, a gente tem aí, são 20 anos aí, a gente tem um aumento de um milhão de hectares por ano. Isso se reflete em toda a cadeia produtiva. A gente tem aí também um aumento de produtividade em torno de 13% ao ano da soja. Da mesma forma se reflete. E não é só a soja, também em outros produtos que tornam o Brasil hoje exportador de produtos agropecuários. Isso só foi possível porque a chamada revolução tecnológica também chegou no campo. A agricultura de anos atrás considerava a média produtiva da lavoura. Ou seja, do pré-plantio fazia-se uma amostragem do solo e o resultado obtido valia para a propriedade inteira. Porém, as lavouras apresentavam manchas com produtividade bastante variada. A agricultura de precisão surgiu para sanar esse problema. Utilizando mapas gerados via satélite, aliado a diversas ferramentas de manejo. A agricultura de precisão mostra ao agricultor as porções de terras mais produtivas. Além de conseguir apresentar as áreas que merecem atenção. O mapeamento de fertilidade do solo, ele pode trazer esse benefício. Tu programar melhor a tua adubação, saber qual adubo vai te dar a melhor resposta. Consequentemente, utilizar a quantidade de adubo na quantia certa, no local certo, vai fazer que tu aumente a tua eficiência. Consequentemente, aumentando a tua eficiência, corrigindo manchas de solo, corrigindo manchas de fertilidade, tu tem um potencial produtivo maior. E isso está se refletindo durante esses anos. O produtor vem investindo em palha, sistema de plantio direto aqui no sul. Ele está investindo mais em adubação de solo, através de agricultura de precisão, mapeamento e fertilidade de solo. Equipamentos de alta tecnologia para você ter uma boa distribuição na hora da semeadura, na hora da aplicação, na hora da colheta dessa safra. Então, são fatores que são extremamente necessários. Quem não partir para a alta tecnologia e ter essa produção estável, eu vejo que não conseguirá se manter muito tempo pela atividade. Vai dar espaço para outros produtores mais tecnificados. Mas não é só a mecanização que torna a agricultura melhor. As pesquisas em biotecnologia, nanotecnologia e transgenia são essenciais para o futuro promissor da agricultura. Nenhuma tecnologia, e são muitas, né? É um complexo imenso e permanente. Nenhuma tecnologia só pode ser avaliada individualmente, né? Tem que ter o conjunto. Por exemplo, assim, se vamos considerar como é que nós implantamos uma lavoura, né? Nós temos que partir lá da análise do solo, para ver qual é as carências e a que há. Para ver as necessidades de nutrimentos para as plantas, né? Nós temos que pensar na variedade, nós temos que pensar no espaçamento, na densidade de semeadura, nos métodos de cultivo, em todas as práticas culturais que vão desde controle de plantas aninhas, controle de doenças, controle de insetos. Então, não se pode pensar em uma tecnologia individualmente. É o conjunto que traz o sucesso para a lavoura e para a agricultura, né? Agricultura é uma arte, então? Ah, sim. É uma arte e uma ciência. Se diz que, isso desde os antigos, né? Porque tudo começou, imagina assim, quando o homem foi, era apenas um, ele começou como caçador, né? Depois como, caçador, tem um pescador, a gente diz, né? Mas depois ele foi como um coletor, coletava as plantas, né? Que está na natureza e aprendeu que uma semente colocada no solo fazia regenerar uma planta nova para produzir de novo aquela semente. Então, vem de semente a semente. Isso é todo um processo e continua hoje, né? Só que, nessa caminhada da agricultura pelo mundo, nós temos, então, hoje um complexo imenso de tecnologias que foram geradas e o conjunto tem que ser analisado. E o futuro na agricultura está mais próximo do que imaginamos. Essa missão que o nosso país tem, né? De alimentar o mundo, é sem dúvida nenhuma uma verdade indiscutível, né? Nós temos a possibilidade, desde que o mundo político não atrapalhar, nós temos a possibilidade, né? De fazer com que o nosso país seja, sem dúvida nenhuma, vamos dizer assim, o polo alimentador, né? Dessa imensa população da nossa biosfera terrestre, com praticamente 10 bilhões de habitantes. Agricultura, dia nacional, hoje uma comemoração importante. Estamos aqui com o Cristiano Bortolotto, presidente da ProSoja MS, parceiro aqui do Canal do Boi, para falar a respeito desse dia e também, claro, o mandamento do plantio da soja. Cristiano, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente com vocês, estarmos falando aí da nossa agricultura, do nosso estado, do nosso país. Bom, vamos começar falando justamente disso, né, Cristiano? Dia Nacional da Agricultura, uma data de orgulho para o nosso país. Como que a ProSoja enxerga, de uma maneira macro, a agricultura nacional? De fato, a agricultura tem uma relevância muito importante para o nosso país. Com uma baixa utilização do espaço territorial do Brasil, nós conseguimos trazer excelentes números para o nosso país, com números, assim, expressivos, tanto de emprego, geração de renda, geração de impostos, enfim. A agricultura, nós sempre gostamos de falar que é a forma de criar um novo recurso natural, né? Nada, quando a gente fala em sistema financeiro, ele pega o dinheiro daqui e passa para lá. O comércio, ele compra um produto e passa para frente. A agricultura, a gente planta e aquilo gera do chão um novo, a partir de uma semente, por exemplo, ele gera um pé que tem vários grãos e ele multiplica os recursos naturais, multiplica o alimento e gera um novo recurso para um país como o nosso, como o Brasil, que é um país agrícola. Então, de uma importância muito grande. Envolve toda uma cadeia produtiva, né? Não só ali no campo, mas ela passa por diversas etapas, né? Envolve muita gente. De fato, envolve muita gente, desde o setor, vamos dizer assim, de pesquisa, transporte, a mão de obra que está ali trabalhando no dia a dia, máquinas. É um fator muito importante no Brasil para o PIB, para a relação de negócios do Brasil, é extremamente importante para a balança comercial. Quer dizer, envolve os municípios onde a agricultura é bem estabelecida. Pegamos o exemplo do Mato Grosso do Sul, os municípios que têm o maior índice de desenvolvimento humano são aqueles em que a agricultura é mais expressiva. Então, ela traz aí, realmente, de fato, bons números. Um número importante para o Mato Grosso do Sul, dando um dado do Mato Grosso do Sul, nós, na agricultura, soja e milho, vamos pegar apenas soja e milho, utiliza menos de 10% do território total utilizado para a produção do nosso Estado. Mas esse menos de 10% representa 46% de todo o valor de produção que o Estado produz. Então, vemos que ela é muito dinâmica, ela é extremamente bem tecnológica hoje no Brasil. O Brasil implanta, os produtores rurais do Brasil implantam uma agricultura de primeiro mundo. Cristiano, uma coisa que chama a atenção é que no interior do Brasil, a gente pode pegar diversos estados e municípios que foram desenvolvidos exatamente por conta do avanço das fronteiras agrícolas, da agricultura e que deu a sustentação econômica e social para esse desempenho. Você falava a respeito desse índice de desenvolvimento humano, que passa também pelo econômico. Tem uma coisa que os jornalistas, sempre que nós vamos nos municípios, sempre identificamos, nós percebemos o seguinte, isso também promove, de certo modo, uma divisão de renda. Você emprega muito mais, você consegue distribuir renda também para a população desses municípios, nesses estados. Isso é, hoje pode dar para se falar que isso é científico, que está acontecendo mesmo no país? Sem sombra de dúvida. O que, e um dado muito importante, é que a agricultura, ela traz, conforme mais avança a agricultura, a tecnologia, a produção, a quantidade produzida, a gente reduz o preço, o custo do alimento. Se a gente reduzindo o custo do alimento, nós estamos trazendo um fator social importante que dá acesso para aquela pessoa de menor renda, mas que dá acesso ao alimento, mas que também possibilita a essa pessoa de menor renda comprar outros bens de consumo, que não só o alimento. Pegando em números, a cesta básica, há 30 anos atrás, era algo em torno de, se fosse valorizar hoje, nos valores de hoje, era algo em torno de R$ 700, e hoje, com todo esse avanço na produção agrícola que nós tivemos, diminuição dos preços dos produtos, ela veio para R$ 430, R$ 440. Um frango, pegar o frango, que é um exemplo muito claro nesse sentido, que vem, é claro, hoje o sistema de produção do frango, ele se dá por conta da produção de soja e milho, que nós temos bem expressiva. Então, a base de alimentação do frango é essa, e a redução do custo, o aumento do volume de oferta de soja e milho, fez com que reduzisse o custo da produção do frango, que na década de 70, seria, nos valores de hoje, em reais, seria R$ 30 do quilo, e hoje a gente tem aí o quilo do frango a menos de R$ 5. Então, tudo isso vem por conta do avanço do tecnológico, por conta do avanço na produção, avanço na qualidade dos nossos produtores, enfim, isso traz a inserção, a divisão de renda, traz a inclusão social no campo, na cidade, e não só na cidade, nas cidades do interior, isso leva, se transmite aos grandes centros. Cristiano, hoje a grande barreira, ou as próximas barreiras a serem vencidas, a gente falava antes da entrevista começar a respeito da, de como a população vê o agronegócio, como vê os setores do agronegócio. A questão do marketing, e principalmente do entendimento da população, sobre a importância desse setor para o país, para a sua matriz econômica, esse é o grande desafio hoje para o setor, no seu entendimento? É, a gente tem, esse é um desafio muito grande, sem sombra de dúvida do setor, nós mostrarmos para o nosso país, para o Brasil, o que é esse setor, o que é a agropecuária, é uma atividade de primeiro mundo, que investe em tecnologias de primeiro mundo, e eu sempre gosto de dizer, quando a gente está trabalhando com um público universitário, ou seja, com um público um pouco diferente do nosso público, do agro, fazer um desafio, né? Me digam, qual outro setor da economia brasileira que tem tecnologia de primeiro mundo, como a agropecuária tem? Nós investimos em tecnologia de primeiro mundo, as nossas produtividades, a nossa produção, os nossos bens, as nossas máquinas, enfim, o que nós utilizamos para produzir, tem a tecnologia dos Estados Unidos, da Europa, dos países de primeiro mundo, Então, nós desenvolvemos, e mais ainda, a nossa tecnologia para preservação ambiental, a nossa tecnologia de produção, vamos dizer assim, pensando em uma agricultura sustentável, ambientalmente falando e socialmente falando, nós estamos muito avançados no Brasil. É referência mundial. Nós somos referência mundial. Nem o maior preservador do meio ambiente no Brasil é o produtor rural. É quem detém dentro, nós detemos dentro das nossas propriedades as maiores reservas ambientais do Brasil. Então, nós produzimos de uma forma responsável na parte ambiental, de uma forma responsável na parte social e conseguimos implantar com tudo isso uma tecnologia de primeiro mundo, onde nós, com relação à produtividade, produzimos aí, similar ou até mais do que o próprio Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo e que tem todos os recursos disponíveis. Então, o produtor rural brasileiro, ele realmente foi muito responsável ao longo dos anos, ele foi um empreendedor de fato, ele acreditou no Brasil e acredita no Brasil e é por isso que nós temos os resultados tão positivos da agricultura. Bom, vamos partir então para o outro assunto, né? Que é a nova safra do Brasil, 17-18, lançada aí Brasil afora e a gente tem visto um atraso em boa parte do país no plantio da nova safra de soja, né? Ainda falta chuva regular em boa parte do Brasil. Como que está isso em Mato Grosso do Sul? Bem, no Mato Grosso do Sul é não diferente do resto do Brasil. O clima, ele está aí trazendo algumas dificuldades para o avanço do plantio da soja, né? Vamos falar nesse plantio da soja agora dessa safra. Principalmente, se a gente for falar do Paraná para baixo, se estabilizou, normalizou, pegando o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Mapitobapá, também está com dificuldades de chuva, muitas chuvas isoladas, conversando aí com produtores dessas diversas regiões, chuvas isoladas, a quantidade de umidade no solo ainda muito difícil. Pegando um pouco mais dados do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul a gente tem 43%, 44% da área está plantada, não, desculpa, 44% da área plantada na região sul, que é a principal região produtora do nosso estado. No estado inteiro nós temos 33% da área plantada, no ano passado nós tínhamos 36%. Então, não é tão menor, vamos dizer assim, o avanço do plantio no nosso estado. Porém, muitas áreas com baixas umidades, um risco aí, o produtor acabou entrando num risco um pouquinho grande, plantando com pouca umidade no solo, e nós precisamos muito de chuvas mais parelhas, que nós falamos, chuvas mais gerais, porque esse avanço acabou acontecendo com chuvas pontuais, não é aquela chuva que realmente traz a umidade, uma condição mais ideal para o plantio. No Mato Grosso do Sul, a gente vê aí as principais regiões produtoras tem aí áreas de 20 a 30 dias sem chuvas. Então, é uma condição um pouquinho complexa. Traz preocupação, sem dúvida, traz preocupação, né, Cristian? Sem sombra de dúvida, traz preocupação. Mas quando a gente vê o avanço do plantio, ele está dentro da normalidade. 44% na região sul, 11% na região centro e 13% na região norte. A região norte é a única que está uma área plantada maior do que a do ano passado. O ano passado, no mesmo período, a gente tinha apenas 9%. Isso se dá principalmente à região de Chapadão do Sul e Costa Rica, que avançou um pouco mais o plantio dentro de um calendário aí um pouco diferenciado para esse ano. Mas que também está com baixos índices de umidade no solo. A gente tem a expectativa aí nos próximos dias, as previsões mostram para nós produtores que vai dar uma normalizada nas chuvas. A esperança, vamos dizer, é que realmente isso ocorra. Caso contrário, nós vamos ver aí casos de replantio ou casos de mau desenvolvimento da cultura para esse ano. Não podemos dizer ainda em redução de produção, em redução de produtividade. Algo como aconteceu na 15-16, por exemplo. Não podemos dizer ainda, não seria correto ainda a gente dizer, porque precisa avançar um pouquinho mais a situação climática. Ou ela vai permanecer do jeito que está, com chuvas esparsas, aí se complica, ou ela vai se normalizar. Então, se ela se normalizar, se as chuvas se normalizarem, quer dizer, regulariza todas essas dificuldades... Esse estresse inicial, né? Isso, e daí normaliza o andamento. Então, os números que vocês divulgaram no evento em Ponta Porã, há cerca de um mês atrás, ele se mantém ainda, né? Se mantém. A expectativa de produtividade em 54 sacas, por enquanto? Produção de 8,359 produção total, uma redução de 2% com relação ao ano passado, e a área aumentando em 1,8%, chegando a 2,580,000 hectares. Tá certo, grande produção no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, se ainda não há esses efetivos que possam influenciar a produção no campo, tem muito produtor que entra em contato e coloca a seguinte posição, que nós estamos tendo um nível de desenvolvimento de plantio no Mato Grosso do Sul muito parecido com o do ano passado, mas os níveis polviométricos, ou a chamada caixa d'água do solo, tá trazendo preocupação. Isso ainda não é uma situação que ameaça, em resumo, Cristiano, a produção sul-mato-grossense. É, em resumo, nós podemos dizer o seguinte, as previsões que nós temos para o próximo final de semana, se elas se confirmarem, estabiliza. Se elas não se confirmarem, aí a gente tem que rever novamente todos esses dados, esses números, temos que refazer os levantamentos e entender um pouquinho melhor o que pode acontecer. Eu sempre costumo dizer que a agricultura é uma indústria ao céu aberto e os números são muito dinâmicos. Hoje, a situação de hoje pode ser muito diferente da situação da próxima semana, justamente porque o clima interfere de forma significativa no andamento desde antes do plantio, desde o pré-plantio, até a finalização da colheta, porque o clima pode afetar em toda a fase do desenvolvimento da cultura. Ainda hoje, nessa edição, a gente tem a previsão do tempo para a região centro-oeste do país e também para as demais áreas produtoras de soja. Vamos falar um pouquinho mais sobre o outro lado da safra, que é a porteira fora. Já existe comercialização antecipada acontecendo? Como que está a relação do dólar esse ano para o produtor? A comercialização antecipada está um pouco menor do que o ano passado e menor do que a média histórica nossa aqui no Mato Grosso do Sul. Isso se dá principalmente por conta da redução que nós tivemos nos dois fatores que formalizam o preço do soja. Chicago reduziu e Câmbio também reduziu. O Chicago deu uma recuperada agora esses dias, mas a recuperação que teve ainda não refletiu nos preços praticados nas regiões do Mato Grosso do Sul, principalmente para o contrato futuro. E o Câmbio reduziu bastante. O Câmbio é muito significativo na formação de preço. Então, a gente tem aí essa preocupação justamente que pouco comercializado, uma safra pouco complicada e pouco comercializada. É claro que tudo isso pode mudar ao longo do desenvolvimento, mas é sempre bom. A gente sempre passa a mensagem que é sempre bom o produtor ir se protegendo aí nos preços e se protegendo com essas comercializações antecipadas. Tá certo, Cristiano. Nós agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar. Vai trazer, claro, a previsão do tempo para o Centro-Oeste. E vamos falar sobre exportações parciais de milho aqui no Brasil. E também como é que vem o andamento de colheita com cereal nos Estados Unidos depois do intervalo. E enquanto a metade sul do Brasil avança com o plantio da nova safra de grãos, temporada 17-18, em algumas localidades do Nordeste e também do Norte, ainda acontece a colheita da temporada passada. Como é o caso do município de Pinhão, no Sergipe, onde o nosso amigo Gleiton Medeiros esteve presente, acompanhando a colheita do milho. Vamos acompanhar. A colheita de milho aqui no estado de Sergipe, na região do Ceaba, começa todo o vapor. Hoje é dia 13 de outubro e cada vez que passa esse dia que o sol chega, por nada, a umidade ainda que está alta, começa a colheita. Aqui nós estamos na propriedade da cidade de Pinhão, em Sergipe, e tem várias e várias outras regiões aqui que estão colheitas. Então, vamos em frente. O assunto é milho no Agricultura BR. Vamos saber dos valores praticados agora no sul do país, começando por Santa Catarina, o que vem ocorrendo por lá, lembrando que temos aí uma situação um pouco mais favorável para o milho, principalmente por conta da saída via exportações e até uma utilização um pouco maior no mercado interno nacional. Nos últimos 15 dias, assim vem o milho. No dia 2 de outubro, tinha R$ 29,00 o valor da saca de 60 quilos. No dia 6 de outubro, subiu para R$ 29,50 a saca. Venho registrando, venho repetindo esse valor, é R$ 29,50 o valor de referência nesse último dia 16, portanto, alta de 1,8% para os negócios com milho no estado de Santa Catarina, grande estado consumidor, compra muito milho fora, tem que importar de outros estados, e por vezes até do Paraguai. Vamos saber agora do Rio Grande do Sul, alta de 5% para o Rio Grande do Sul. No dia 2 de outubro, valor de R$ 28,00 a saca. No dia 6, mantinha esse preço. No dia 9, subiu para R$ 29,00 a saca. No dia 13, nova alta, R$ 29,50. E nesse dia 16, segunda-feira, estava em R$ 29,50, mantendo o valor do fechamento de sexta com 5% de elevação. Destaca agora para o Paraná, o segundo maior produtor de milho do país. Vamos saber como é que vem o desenvolvimento nos últimos 15 dias, na última quinzena, estado do Paraná, que teve no dia 2 de outubro, valor de R$ 25,00 a saca registrado. No dia 6, subiu para R$ 25,50, mantinha esse valor no dia 9 e no dia 13. Nesse dia 16, alcançou R$ 26,50, com isso, uma alta de 6% no período considerado. R$ 25,50, com isso, uma alta de 6% no período. No Rio Grande do Sul, o plantio da safra de milho de verão está um pouco atrasado em relação ao visto nesta mesma época do ano passado. É o clima chuvoso, por lá que atrapalha as atividades de campo. A Juliana Rezende nos conta agora se esse padrão climático deve continuar no sul nos próximos dias. O padrão atmosférico do sul do Brasil ainda deve mudar pouco nas próximas semanas. Durante os últimos períodos, as instabilidades já vinham ocorrendo de forma mais forte e também de forma frequente. Essas chuvas tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Como a gente pode ver no mapa, a umidade do solo em grande parte do Rio Grande do Sul passa de 90%. E esses episódios de chuva acabaram atrapalhando o andamento do plantio do arroz. Nos próximos dias, agora a formação de uma nova frente fria vai ajudar ainda a trazer chuvas expressivas para o sul do Brasil e principalmente para o Rio Grande do Sul. Dessa vez, a chuva é mais forte nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, onde podem alcançar acumulados de até 100 milímetros de forma mais pontual. Nas áreas mais ao sul, também chove mais forte, acumulados de até 50 milímetros nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Na próxima semana, essa chuva já começa a perder intensidade. Mas mesmo assim, ainda tem previsão em grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas nas áreas da metade sul gaúcha é que a chuva é mais fraca. Acumulados não devem passar de 15 milímetros entre o período do dia 23 até o dia 27 de outubro. Durante o terceiro período, essas chuvas voltam a ganhar intensidade na região sul. Agora, os acumulados no Rio Grande do Sul devem ser mais expressivos na metade norte gaúcha e pode chover ainda até 70 milímetros em apenas cinco dias, principalmente entre o dia 28 de outubro até o dia 1º de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, com essas chuvas ainda ganhando bastante intensidade no Rio Grande do Sul, os produtores de arroz ainda podem ser interrompidos com as atividades de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora as exportações brasileiras de milho. E olha, as exportações nacionais de milho registraram 2.150.000 toneladas em nove dias úteis de embarques durante esse mês de outubro. Já é o dobro do que foi embarcado no mesmo período do ano passado durante todo o mês de outubro. Aqui nós trazemos o volume do que aconteceu nos últimos meses. Setembro do ano passado teve o embarque de 2.910.000 toneladas. Outubro do último ano, 1.100.000 toneladas. Esse volume mais baixo no ano passado, ele se deve também, claro, à falta do produto no país. O preço estava lá em cima, mas não tinha produto. Posição de julho, tinha 2.320.000 toneladas em julho de 2017. Agosto, 5.250.000 toneladas embarcadas. Setembro, 5.910.000, que é, por enquanto, o melhor mês de embarques de milho da história, o segundo melhor mês de embarques da história do milho no Brasil. Em outubro de 2017, já chega a 2.150.000 toneladas, restando 12 dias úteis de embarque. Seguimos trazendo mais informações a respeito dos embarques de milho, agora com o faturamento das tradinhas que trabalham com esse procedimento. Olha só, setembro do ano passado teve faturamento de 491.300.000 dólares. Outubro do último ano, 190.500.000 dólares. Julho de 2017, os embarques faturaram 357 milhões de dólares. Em agosto, 817.500.000 dólares. Em setembro, 915.600.000 dólares. Por enquanto, outubro está em 334.400.000 dólares. A última coluna vermelha é parcial. São nove dias úteis e ainda restam 12 dias para entrar dentro desse cálculo aqui para o faturamento. Vamos saber agora o valor da tonelada embarcada pelas tradinhas no Brasil. Esse valor de tonelada mostra um pouco do histórico nacional. Observe como no ano passado, são as duas primeiras colunas, como os valores eram muito maiores. Setembro de 2016, eram 168.60 dólares por tonelada. Em outubro do ano passado, estava em 172.90 dólares. As três últimas colunas refletem o ano de 2017. Julho, tinha um valor de 153.70 dólares. Setembro de 2017, 154.80 dólares. Outubro, 155.30 dólares. Aqui, valores que dão uma diferença de quase 20 dólares entre os valores da tonelada. Praticado em outubro do último ano e outubro do ano de 2017. Vamos agora saber como está operando o mercado futuro do milho no Brasil nesta terça-feira. É o milho negociado na Bolsa de São Paulo que a gente acompanha agora. Uma referência ao mercado para ver como o valor da saca está sendo negociado para entrega lá na frente. Veja comigo na sua tela que hoje vemos o mercado operando com certa estabilidade nas posições de mais curto prazo. A gente pode colocar na tela aqui, novembro e janeiro vem com estabilidade. Novembro, cotã negociando a saca a R$ 32,78. Janeiro, a R$ 33,51 a saca. A posição de março do ano que vem e a de maio, estas operam com desvalorização hoje na comparação com o último negócio. A de março negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 33,95 com 0,15% de queda. E maio, a R$ 33,05 a saca. Essa posição caindo agora mais de 0,5%. O assunto segue sendo milho. Em relação à colheita do milho nos Estados Unidos, vem com atraso, como foi divulgado no relatório de acompanhamento de lavouras desta última segunda-feira, já depois do mercado fechado, enquanto que nesta terça-feira o Departamento de Agricultura norte-americano foi informado por exportadores privados de novas vendas de milho. Com entrega no México e também a destinos não declarados, vamos ver o que aconteceu hoje. De acordo com o boletim divulgado hoje para todo mundo, teve 115 mil toneladas vendidas para o México, 146 mil para destinos não declarados, totalizando aqui o volume de 262 mil toneladas, de acordo com o boletim que foi informado hoje. Todos eles com entrega para a temporada 2017-2018. Vamos ver agora como é que o milho reage na Bolsa de Chicago. Temos aqui milho em Chicago perdendo de novo. Posição de dezembro vem a 3,50 dólares o bushel, queda de 0,14%. Março 3,63, recuo de 0,20. Maio também com queda de 0,20%, 3,72 dólares o bushel e julho 3,79 dólares o bushel com queda de 0,13%. Março 3,50 dólares o bushel e julho 3,79 dólares o bushel. O mercado físico do café no Brasil vem operando com baixa neste mês de outubro. A variedade Conilon tem tido desvalorização por conta de uma safra positiva neste ano de 2017. O ano foi de recuperação no principal estado produtor, o estado do Espírito Santo. Depois de três anos de seca, esta última temporada foi de grãos maiores e mais pesados, além de um volume maior produzido. Isso trouxe pressão ao mercado da variedade no Brasil e continua exercendo movimento de baixa. Neste mês de outubro, a queda no acumulado do mês já passa de 3%. Essa última segunda-feira, dia 16 de outubro, registrou mais uma leve desvalorização, mantendo o patamar de preços do encerramento da semana passada. Cotação da saca de 60 kg do café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 acima, fechou a segunda no Espírito Santo a R$ 383,10. A gente dá uma olhadinha agora no mercado internacional do café Conilon, tomando como referência a Bolsa de Londres. Ela negocia a variedade conhecida no mundo como robusta e é o que a gente acompanha agora para o mercado cafeiro do Brasil, saber também o que acontece com este cenário lá fora. Vamos ao vivo então para Londres acompanhar os negócios de hoje. Queda também para o café robusta, negociado no mercado futuro internacional. A posição de novembro cai agora 0,10% e negocia a tonelada do grão a US$ 1.990. A posição de janeiro vem a US$ 1.949, com queda de 0,25%. E cada tonelada de café robusta, negociada em Londres para entrega em março, vale agora US$ 1.925. Essa posição vem com baixa de 0,36%. Os embarques brasileiros de café totalizaram em nove dias úteis, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 1.140.000 sacas. Esse volume, ele vem aquém daquilo que acontecia no mesmo período do ano passado, é o que nós estamos acostumados já a ver nos últimos meses do ano de 2017. Isso se deve principalmente por conta dessa forte pressão negativa que bolsa ou os operadores acabam exercendo na Bolsa de Nova Iorque em relação ao café arábica. Isso desmotiva o mercado, vem realmente comercializando em ritmo bastante lento. Vamos saber como é que estão então essas exportações. Nós temos aqui os dois últimos meses do ano passado, setembro de 2016, com 2.750.000 sacas que foram embarcadas. Em outubro, 2.970.000 sacas. Em julho deste ano, foram embarcadas 1.590.000 sacas. Em agosto, 2.370.000 sacas de 60 quilos. Em setembro, ficou com 2.170.000. Em outubro, por enquanto, 1.140.000 sacas embarcadas de café. Vamos saber agora do faturamento das tradings que operam com embarques de café aqui no Brasil. Aqui destacamos o que veio acontecendo nos últimos meses. Em setembro de 2016, faturamento de 458.800.000 dólares. Outubro do ano passado, 512.600.000 dólares. Julho de 2017, 254.700.000 dólares. Agosto, 384 milhões de dólares. Setembro de 2017, 359.600.000 dólares. Aqui quando nós vemos os números cheios de setembro do ano passado e desse ano, nós já vemos aqui a diferença que há em relação aos preços praticados ano passado e 2017. Outubro do ano de 2016, então nem se fala, chegando a 512 milhões. Outubro de 2017, por enquanto, 189.700.000 dólares faturados pelas tradings que operam no país. Mais um destaque, o último é o valor médio da saca de 60 quilos embarcada pelo país. Aqui vamos destacar, principalmente, o que aconteceu em 2017. Em julho, o valor de 159,20 dólares. Agosto, 161,90 dólares. Setembro, 165,20 dólares. Outubro, 165,70 dólares. Aqui os valores ficando até 7 dólares, cerca de 7 dólares abaixo de outubro do ano passado, quando os valores eram de 172,30 dólares por saca, em média. No próximo bloco, a gente destaca o estado de Goiás. Quase atual, situação da falta da chuva e baixo nível dos rios. E também você vai ver como é que está a produção de orgânicos em Mato Grosso do Sul, Dia Nacional da Agricultura. Daqui a pouco, mais informações a respeito deste tema, depois do intervalo. Agricultura BR de volta. Eu lembro que hoje é o Dia Nacional da Agricultura. Estamos trazendo reportagens especiais, entrevistas especiais. E, claro, sempre com as análises e as informações que você precisa para realizar bons negócios, para ter boa rentabilidade. Nós vamos mostrar agora um pouco a respeito da produção de orgânicos e aí no Cinturão Agrícola, em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande. Quem fala sobre essas informações e nos traz esses destaques é a repórter Miriam Valadares. Verduras e legumes fresquinhos livres de agrotóxicos. Aos 77 anos, o carinho da dona Zenir pela terra continua o mesmo. É na horta orgânica que ela passa às primeiras horas da manhã. A agricultura é uma tradição familiar. Minha mãe toda a vida tinha a horta dela, a orgânica, que era a nossa horta de fundo de quintal. Era na beira dos córregos, que a gente plantava, carregava o esterco de gado, de galinha, de porco. E ali ela fazia os canteiros e a gente irrigava. Eu vendia lá em Rochedinho desde criança. Quer dizer que já tem uma origem disso aí. Os ensinamentos ela repassou ao filho Jeremias. Atualmente, na Chácara Santa Cecília, que fica em Rochedinho, no Mato Grosso do Sul, são quatro hectares destinados ao cultivo de orgânicos. O projeto da família é ampliar a produção. A fruticultura dá os primeiros passos com o plantio do abacaxi. A gente pretende chegar até 20 hectares cultivados, entre horta, mandioca, banana, abacaxi. Nós temos um projeto de chegar até 2 milhões de pés de abacaxi cultivados. E banana, em torno de 100 mil pés. Com 15 mil propriedades certificadas ou em processo de transição, 75% delas pertencentes a agricultores familiares, o Brasil vem se consolidando, ano após ano, como grande produtor e exportador de alimentos orgânicos. Em Mato Grosso do Sul, 13 cidades possuem unidades de orgânicos. Mais da metade, ou seja, 65, ficam em Campo Grande. Os alimentos produzidos na Santa Cecília são vendidos para restaurantes e em feiras. Trabalhar com a terra, para mim, é a satisfação de estar perto da família, no contato, no convívio com as minhas filhas, no dia a dia, entendeu? E manter a tradição da minha família, que sempre foi da terra. Desde 1920, a família da gente trabalha na terra e a gente só está dando continuidade. Também é uma grande satisfação de a gente saber que está contribuindo para a saúde dos nossos consumidores, né? A gente fornecer um alimento saudável, sem agrotóxicos, sem contaminantes químicos. Então, isso é uma grande satisfação, de você poder tirar o alimento da terra e poder comer com a sua consciência tranquila. Municípios de Goiás têm sofrido com a falta de chuva e a má distribuição da água. Ondas de calor também retornaram ao estado. A capital Goiânia, por exemplo, atingiu a maior temperatura do ano neste último domingo, chegando quase aos 40 graus. O nível dos rios que abastece a região também começa a preocupar. Alguns produtores que utilizam a irrigação através do rio Araguaia estão tendo problemas judiciais, porque não estão fazendo esta atividade com a devida licença ambiental. O rio Araguaia, por exemplo, já teve cerca de 20 centímetros do seu nível rebaixado nos últimos dias por conta dessa seca. As atividades agrícolas com isso seguem bastante prejudicadas. O plantio da nova safra de soja atingiu até a última quinta-feira no estado, de acordo com a consultoria AG Rural, apenas 3%. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora até quando essa secura vai persistir no estado goiano. Desde junho é que as instabilidades que ocorrem no estado de Goiás não conseguem alcançar a média climática. Por conta disso, essas chuvas mais escassas na região centro-oeste acabam diminuindo bastante a disponibilidade hídrica do solo. Como a gente pode ver no mapa, a umidade do solo em todo o estado de Goiás está baixa. Principalmente e com mais intensidade na metade norte do estado é que os índices de umidade estão mais baixos ainda. Além de diminuir a disponibilidade hídrica do solo, a falta de chuvas também diminuiu o nível do rio Araguaia. Em alguns pontos já foi registrado diminuição de até 20% do nível do rio. Nos próximos dias ainda a previsão é de tempo mais seco. Não há previsão de chuva em grande parte do estado de Goiás. Apenas no extremo sul é que pode chover, mas de forma muito fraca e pontual. Agora ainda uma massa de ar mais seco atua no estado de Goiás e garante tempo firme inibindo a formação de nuvens de chuva. Na próxima semana a previsão volta a ser de chuva por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera que vão acabar trazendo mais umidade da Amazônia para o centro do país. Aí tem previsão de chuva principalmente na metade sul do estado de Goiás. Só que a chuva ainda é mais fraca. O acumulado não deve passar de 15 milímetros no extremo sul do estado goiano. Já no extremo norte ainda não deve chover e o tempo firme ainda predomina. Durante o terceiro período essas instabilidades ainda devem seguir persistindo no centro do país. Mas essa chuva ainda não deve ganhar intensidade. Os acumulados seguem baixos e não passam de 15 milímetros em grande parte do estado de Goiás. Apenas durante esse terceiro período é que as instabilidades agora se tornam mais abrangentes alcançando áreas do norte do estado. Então no decorrer das próximas semanas as chuvas até voltam a ocorrer no estado de Goiás. Mas como são pancadas mais fracas e com baixos acumulados não deve ter potencial para aumentar de forma bastante significativa a disponibilidade hídrica do solo que já vem declinando o mesmo também ocorre para o nível do Rio Araguaia que também vem diminuindo. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. O quadro Agroações desta terça-feira destaca mais uma vez a JBS. Isso porque os irmãos Wesley e Joesley Batista viraram réus mais uma vez nesta última segunda-feira por manipulação de mercado. A decisão foi tomada na Justiça Federal do estado de São Paulo através de acusação do Ministério Público Federal. Em resumo, o que se acusa Joesley e Wesley Batista é de terem tido privilégios, usaram as informações da delação premiada e deixaram, teriam deixado vazar essas informações e teriam feito negócios antes e depois da delação se tornar pública. Com isso, evitaram prejuízos e chegaram também a melhorar o faturamento, pelo menos na visão do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, através da Procuradoria, fez ali uma linha histórica para explicar como que isso pode ter acontecido e de como houve manipulação de mercado durante esse período, antes e depois da delação dos irmãos Batista. Vamos saber, então, o que aconteceu? Aqui o pessoal colocou bem grande, então fica até mais fácil de ver. Primeiro passo aqui da salinha histórica do Ministério Público Federal sobre JIF e JBS, claro, a respeito disso, é a seguinte. Primeiro, antes da delação ser pública, Joesley determinou vender ações da JBS. Aqui, esse valor, parte dessas ações detidas, ficaram no valor de R$ 373.900.000. Portanto, vendeu quando as ações ainda estavam em cima antes das delações. Segundo passo, o Wesley mandou recomprar a preço mais baixo. Depois da delação, o que aconteceu? As ações da JBS que estavam lá na casa de R$ 11, R$ 12, caíram para R$ 5, R$ 6, e aí ele mandou recomprar de acordo com o Ministério Público Federal. Além disso, o Ministério Público Federal também avisa que teve operações de mercado de câmbio com a compra e venda de dólares, na qual eles acabaram sendo privilegiados também. A JBS acabou sendo privilegiada com essa situação. A JIF e a JBS demoraram para responder a respeito dessas novas acusações, na qual tanto o Joesley quanto o Wesley Batista, que eram presidentes da JIF e JBS, respectivamente, demoraram para responder, mas dizem que vão provar, através dos seus advogados, que não teve qualquer manipulação de mercado. Essa é a defesa que se tem dos irmãos Batistas sobre o caso. Desde quando teve a delação e depois quando se teve a identificação dessa forte manobra de mercado, de vendas de ações, depois de recompra por preço mais baixo e também com dólares, essa situação paira sobre os irmãos Batista e agora sim viraram réus também neste processo. Vamos saber agora como é que vem as ações da JBS no acumulado de 30 dias. Tem duas situações que acabaram influenciando o mercado. Uma delas é desta segunda-feira, a outra também na segunda-feira, quando o JBS lá nos Estados Unidos decidiu não colocar no mercado, não abrir no mercado as suas ações. Veja só, no dia 15 de setembro o valor da ação era de R$ 8,85, no dia 27, R$ 8,45, no dia 9 de outubro R$ 8,42, no dia 13, R$ 8,65, nesse último dia 16, R$ 8,42 para os valores da ação da JBS. Teve queda entre sexta-feira e segunda-feira por conta do recuo que se teve em relação à operação nos Estados Unidos. E vinha com queda também um pouco mais cedo as ações da JBS por conta dessa questão. E não é baixa essa situação de queda para as ações da JBS. São mais de 3% de queda no momento, 3,04% de recuo para as ações da JBS, negociada sobre a sigla JBS S3, a R$ 8,29 o valor da ação. Essa situação de acusação no qual os dois irmãos Batista, Wesley e Wesley, se tornaram réus, afeta diretamente as ações da JBS, porque teve primeiro venda a um valor mais interessante e depois recompra valores muito mais baixos das ações. E isso acaba afetando, consequentemente, a JBS, principalmente no mercado financeiro. E no próximo bloco a gente mostra como está o ritmo de plantio da safra de soja no Mato Grosso. Bom, deixe de entrar em contato conosco e entre através do nosso número no WhatsApp, é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O plantio da soja no Mato Grosso segue atrasado. As chuvas ainda estão irregulares no estado, o que faz com que muitos produtores não arrisquem semear a nova safra no campo. O ritmo de plantio está cerca de 17 pontos percentuais atrasado na comparação com o que se tinha nessa mesma época do ano passado. O ponto curioso é que o pontante plantado até agora se assemelha ao que o estado teve no ano de 2015-16, ano safra em que teve ocorrência de euninho no país. De acordo com o e-mail do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o dia 13 de outubro, 14,4% da safra nova de soja do estado havia sido plantada. Em relação à temporada 16-17, esta mesma época do ano indicava 31,4% de plantio concluído e no ciclo 15-16 era um ritmo bem parecido, 14,2%. Ano de euninho no Brasil. De acordo com o presidente da ProSoja do estado do Mato Grosso, essa situação já começa a preocupar por conta da janela ideal de plantio. Ele afirmou o seguinte, acompanhe comigo na sua tela, o atraso no plantio é a grande preocupação do momento, pois pode impactar na perda da janela ideal para o plantio da segunda safra. Isso é preocupante porque o milho é importante na composição da rentabilidade da propriedade. E o atraso nas áreas produtoras de soja, atraso da chuva, faz com que até o momento a média nacional alcance apenas pouco mais de 12% da área destinada ao cultivo na temporada 17-18 e estejam realmente semeadas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende quais são as previsões para os próximos dias para quem está com as máquinas prontas para entrar no campo. É o atraso nas chuvas em grande parte do Brasil, responsável pelo atraso do plantio da soja. No decorrer dos últimos períodos, as instabilidades vêm se concentrando principalmente na região sul. Isso vem garantindo a umidade do solo mais elevada. Só que entre a região centro-oeste e também o sudeste, as chuvas ainda não voltaram a ocorrer de forma mais regular. Então os índices de umidade do solo ainda seguem mais baixos. Agora, apenas 12% de áreas produtoras de soja de todo o Brasil já foram semeadas. O estado do Paraná é o que apresenta maior índice de produtividade. Agora, 30% das áreas produtoras já foram implantadas. O estado do Mato Grosso apresenta apenas 18% de áreas implantadas, em contrapartida aos 31% que já ocorreram durante a última safra no mesmo período. O estado do Mato Grosso do Sul apresenta apenas 14%, enquanto que Goiás apenas 3% de áreas já semeadas. Ambos os estados em atraso. No decorrer dos próximos dias, as instabilidades ainda não conseguem avançar para o centro do país. Por conta disso, ainda há previsão de chuva mais forte na região sul. Alguma chuva agora consegue alcançar as áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul. Inclusive, a previsão de chuva mais forte nessas regiões. Pode haver até acumulados de até 50 milímetros. Na faixa oeste do Paraná, também chuva forte, onde podem alcançar os acumulados até 70 milímetros. Só que essas instabilidades não conseguem alcançar as áreas mais ao norte, tanto do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, onde o tempo seco ainda deve predominar. Na próxima semana, já começa a mudar um pouco mais. Isso porque as chuvas já conseguem avançar um pouco mais para as áreas centrais do Brasil. Volta a chover em grande parte da região centro-oeste e também no sudeste. Inclusive, chove forte na metade leste do estado de São Paulo, onde os acumulados chegam até 30 milímetros. A partir do terceiro período é que essas chuvas ainda devem seguir persistindo no centro do Brasil. Agora, a chuva fica um pouco mais forte. É na faixa oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo devem registrar acumulados de até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as condições climáticas voltam a ficar mais favoráveis para esse início do plantio da soja naquelas áreas que já não vinham recebendo chuva, como é o caso da região centro-oeste e também do sudeste. Então, as chuvas retornando garantem melhores cenários para os produtores de soja. Para auxiliar os produtores de soja do Mato Grosso a consultar de forma rápida a janela ideal de plantio da safra de soja, a APROSOJA do estado criou uma ferramenta que mostra a simulação da data ideal de plantio, de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Para fazer essa simulação, basta o produtor inserir a safra, a cultura que será plantada, a cultivar que será utilizada e o município de plantio. Em seguida, de acordo com o grupo de cultivar, a ferramenta fornece as datas em que o risco de plantio será de 20%, 30% ou 40%, baseando-se também no tipo de solo, seja ele arenoso, textura média ou argiloso. Vale lembrar que o cumprimento do zoneamento agrícola de risco climático é fundamental para que o produtor tenha o seguro rural garantido. Caso o agricultor opte por plantar fora destas datas, ele automaticamente perde o direito de pleitear a cobertura e o pagamento do seguro rural. Para o produtor acessar, então, essa ferramenta colocada à disposição pela APROSOJA de Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, é só acessar aprosoja.com.br barra produtor barra zoneamento agrícola de riscos climáticos. Agricultura BR traz agora os valores para a soja praticados nos estados do centro-oeste brasileiro. Começamos por Goiás, os últimos 15 dias tem registro de alta de 3,7% para o valor da saca de 60 kg da oleaginosa. Isso se deve principalmente por conta da recuperação dos valores negociados em Chicago nos últimos dias e até uma certa estabilidade para o dólar, já trazendo os valores praz para casa de 3,16 e 3,17, dólar que operava com valores bem inferiores a alguns dias. Olha só, no dia 2 de outubro, valor de R$ 60,75, no dia 9, R$ 61,25, no dia 11, R$ 61,50 a saca, no dia 13, R$ 62,75 a saca, dia 17, R$ 63 por saca de 60 kg. Seguimos com os estados do centro-oeste agora, trazendo o que acontece com os valores praticados no estado de Mato Grosso do Sul. A alta é de 2% para o mesmo período, são 15 dias. No dia 2 de outubro, tinha o valor de R$ 60,75, no dia 9, esse valor se repetia. No dia 11, chegava R$ 61,00 a saca, dia 13, R$ 61,75, nesse dia 17, R$ 62,00 por saca de 60 kg. Por último, destacamos o estado do Mato Grosso, é o maior produtor de soja do país e temos aqui o valor médio para o estado do Mato Grosso. Considerando todas as regiões do estado, você tem aqui no dia 2 de outubro R$ 57,00 a saca, no dia 9, R$ 58,00, no dia 11, esse valor se repetia, no dia 13, R$ 58,50, dia 17 de outubro R$ 59,25, também registrando ligeira alta. Minutos finais desta edição, a gente dá aquela última conferida na Soja em Chicago, e no dólar aqui no Brasil, fatores importantes para a composição do preço da soja no país. Soja em Chicago vinha hoje mais cedo operando com queda e segue este movimento de mercado. Os negócios caem depois de dias de forte alta no fim da semana passada, por conta do último relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que trouxe estoques menores para o país. A posição de novembro cai agora 0,40%, negocia o bucho a R$ 9,87. Janeiro vem a R$ 9,97 por bucho, com queda de 0,37%. Esta posição perde hoje o suporte de R$ 10,00. Março opera agora a R$ 10,07, com queda de 0,34%. E a posição de maio cai 0,31%. Negocia o bucho da soja agora a R$ 10,16. Por último, você confere como é que vem o dólar comercial operando aqui no Brasil. Vinha a R$ 3,17 em movimento de estabilidade mais cedo, agora já vem alta. 0,18% de alta, dólar comercial a R$ 3,18 neste momento. E esta edição vai ficando por aqui, é você que esteve com a gente, muito obrigado pela companhia. A gente já deu os parabéns, mas deixa reforçado aqui, parabéns a todo o setor da agricultura do país, pela data de hoje, 17 de outubro, Dia Nacional da Agricultura. Um abraço a todos e até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.